A noite toda Quando vi seu olhar me fez pensar Se é você que ainda vai me ganhar Desistir de remar contra a maré Então seja como Deus quiser Gata vem viver o que eu vivo Só com você faz sentido Palmas pelo seu sumiço Mas eu te conheço bem Desliga e vem Caminhando no mundo Gastando dinheiro com vários parceiros Sabe que sou eu mesmo Você sabe que sou eu mesmo Noites além do limite Tipo eu nesse beat Tipo você dançando Sinta a liga preta Na melhor suite Vem pra cá na treta Que a gente divide essa casa inteira Não te deixo triste Duvido que não tem saudade Da gente na cama Gastando, fazendo nada Trocando várias ideias do mundo Na madrugada E se eu tive tempo pra isso É que eu fui sincero nisso Desde quando você se tornou meu vício E agora tanto faz Não achei outra pessoa Tô à toa A noite toda A noite toda Quando vi seu olhar Me fez pensar Me fez pensar Me fez pensar Se é você que ainda vai me ganhar Desistir de remar contra a maré Então seja como Deus quiser Então seja como Deus quiser Gata vem viver o que eu vivo Só com você faz sentido Palmas pelo seu sumiço Mas eu te conheço bem Desliga e vem Gata vem viver o que eu vivo Só com você faz sentido Só com você faz sentido Palmas pelo seu sumiço Mas eu te conheço bem Desliga e vem